Música Essa porção ela traz pra mim uma expectativa muito grande Deixa eu pegar aqui um Pegar uns Guardanapo aqui Porque aqui a gente vai falar sobre A despedida de Moisés Não tem como você se despedir de Moisés Sem Vire em você esse sentimento De pertencimento à casa de Israel É um sentimento que nós precisamos ter E depois dos anúncios que nós recebemos essa manhã É como se o eterno viesse aos nossos ouvidos e falar Ele falou comigo, eu tenho anotei aqui Uma voz que viesse no seu ouvido e falar Este é o caminho Mesmo que você desvie para a esquerda Nem para a direita Ouve a voz que falará atrás de ti Este é o caminho Andai por eles Aí esse capítulo 30 fala isso Então pertencer essa casa é um presente de Adonai Para mim e para você Este chabat é um chabat O que o Ulisses falou Que é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur Chamado chabat chuvá Ou chabate chuvá É o chabat de retorno Os nossos pais fazem referência a esse nome Chabat de retorno Por causa do profeta Oséias capítulo 14 Vamos lá para você ver isso Eu vou encurtar Leonardo Porque você fez uma introdução A qual eu já tinha separado algumas coisas aqui Mas o Eterno é surpreendente Ele, como diz o Ulisses Ele reina, né? Maravilhoso Capítulo 14 do profeta Oséias Vai fazer essa convocação Que é um chabat Quando você sai de uma celebração De encerramento de um ciclo Que é Rosh Hashanah E você precisa apresentar-se diante de Adonai Em pleno Yom Kippur Para nós é uma das datas Ou a mais data importante É ruim falar você A data mais importante, né? Mas é de grande significação para nós Porque envolve principalmente O nosso ser individual nessa celebração Somos nós que vamos nos apresentar Individualmente e coletivamente Por isso que é de grande importância Aqui o profeta Oséias No capítulo 14 diz assim, olha Volta ao Israel Ao te chuvar Retorno Retorne Para o Eterno Teu Elohim Pelo teus pecados Tens caído Tomai convosco Palavras Está vendo o profeta falando? E voltai para o Eterno E dizei Perdoa Toda a nossa iniquidade Esse texto Ele é propício Quando nós estamos Às portas de Yom Kippur E nós precisamos Nos apresentar Com dignidade Diante de Hashem O profeta Oséias Fala assim Toma convosco Palavras Se você observar No Salmo 71 Desta semana De Razino Ele diz assim Eterno Me dá um mandamento Para que me salve É como se o salmista Faltasse pouco Para ele alcançar Aquilo quanto ele deseja Que é a salvação Do seu ser Da sua vida Da sua alma Ele fala assim Eterno Dá-me um mandamento Para que me salve Aqui ó Tomai convosco Palavras E voltai para o Eterno Diz ele Perdoa Nossa iniquidade Aceita-nos Graciosamente Para que ofereçamos Novilhos O sacrifício Dos nossos Lábios E não nos salvará A síria Não temos montado Cavalos Ele vai dizer Ó o verso 4 Eu sararei A tua apostasia Diz o Eterno Eu voluntariamente Os amarei Porque a minha ira Se apartou Deles Então uma promessa Para mim Para você E você vai ver Que os textos O que o Eterno nos dá É a oportunidade De retorno De retornar Voluntariamente De um afastar-se Que nós mesmo Provocamos Um do É Shabat E Teshuvah Também Porque ele está Entre os 10 dias De arrependimento Entre Rosh Hashanah E Yonkipu Então nós estamos Como diz a pastora Sandra Fala muito bem O tempo ao qual nós estamos É um tempo forte Não é isso? É um tempo forte Porque traz para mim Para você Responsabilidade Além daquilo que você Talvez pensou em assumir Então é um período De uma convocação Arrependimento Para chegarmos Para chegarmos a Yonkipu Os nossos nomes Serem selados No livro da vida Nosso nome Precisa ser selado No livro da vida O profeta Joel Ele vai proclamar Esse dia Vai lá comigo Por favor Joel Logo depois Não precisa nem virar a página Da sua Bíblia Você estava Em Oséias 14 Logo o próximo livro É Joel Vai lá no capítulo 2 Para você ver O profeta Que vai proclamar Um dia de proibição Leonardo Deu todas as informações Para mim E para você É um dia de proibição Você vai afligir O teu ser Não é um dia De regozijo Mas é um dia De aflição Que você vai afligir O teu ser Você Ah eu não posso Fazer jejum completo Então não vai ser Um dia de aflição Não Você vai Para a palavra De Adonai Você vai encontrar ali Os períodos de aflições De Israel Para você entrar Também em Okipu Mesmo que você Não consiga fazer O jejum completo Em resposta A esse jejum Adonai vai Garantir o sustento Do campo Por isso que é importante Por isso que o anúncio Dado nessa manhã É de grande importância Por isso que traz Para nós Esse peso Não peso ruim Mas o peso Da glória De Adonai De responsabilidade Para nós Como casa Individualmente E também Aos sacerdotes Da casa Joel ministrantes Da casa Joel capítulo 2 Verso 14 Diz assim Olha o verso 15 Tocai a trombeta E a nova E a nova do seu talo Porque não é tempo Que diriam entre os povos Onde está Onde está o telorrim Então o eterno Teve zelo Teve zelo da sua terra Sereis farto Não vos entregarei mais Só o próprio Nações Olha lá Vai no verso 23 Ele diz assim Alegrai-vos Aos filhos de Sião Regozijai-vos No eterno Vossa Elohim Porque eu vos dei Porque ele vos deu Em justa medida A chuva Ele faz descer A chuva A temporã A seródia Como a outrora Ao 24 Azeiras Se encherão De trigo E os lagares Transbordarão O vio novo E do azeite Então ele vai garantir Depois de um retorno Sincero De um afligido Seu E o meu ser Sincero Ele garante O sustento Da terra O Léo Hoje Iniciou Esse estudo Quando ele falou Da questão De quando nós Entramos Adquirimos Este campo Esta vinha Porque as celebrações Para Adonai E para mim E para você Elas são Sicaron É um memorial Que Adonai Traz para mim E para você Você pode ver isso Depois de Números Ali no capítulo 10 Ele vai falar Bem assim Essas santas convocações São memoriais Para mim Elas trazem A lembrança O registro Cujo objetivo É lembrar alguém Ou algum fato Que ocorreu Então Você e eu Precisamos Entender Que eu e você Não podemos esquecer A nossa origem E nem qual é A procedência Espiritual Que nós temos Nós não podemos esquecer Muito bem lembrado Hoje pela manhã Que nós não podemos esquecer Qual é a procedência Desta casa Deste campo Ao qual Adonai Se estabeleceu Para mim e para você Aqueles mais antigos Estão cansados De ouvir a procedência Leonardo Trouxe isso Numa memória Maravilhosa para mim e para você Hoje que a gente não precisa Nem entrar em detalhes Porque ele já deu Porque ele já deu para mim e para você Isso é um procedimento De Abraão Quando ele estava lendo ali Deuteronômio 26 Quando ele diz assim Arameu Meu pai Porque é Abraão Que estabelece essas coisas Lá em capítulo 25 Você vê Abraão estabelecendo Esse memorial Trazer a memória Para mim e para você Essas questões Lá no capítulo 25 Do Gênesis O texto diz assim Que Abraão Só por ouvir Razino Deu ouvidos Só por ouvir A voz de Abraão Ele garante A promessa Da sua descendência De tão grandioso Essa questão De nós Não esquecemos A nossa origem Nem A nossa procedência A procedência Dessa casa Por quê? Porque o Eterno Trouxe para nós Essa semana Logo nessa semana Uma memória recente Para nós Que este campo Ao qual nós habitamos Essa pequena vinha aqui Ela foi nos entregue Leonardo lembrou Em plenioquipu Mas No jubileu Do campo No jubileu Da casa Por estar No jubileu A casa E o campo Por si só Se consagra Diz o Eterno Então o campo É consagrado Por isso que eu preciso saber A origem A procedência Desse campo Esse campo Ao qual você está Habitando hoje Ele é consagrado Vai lá para você ver Em Levítico Capítulo 25 Lá na Torá Para você ver Que o que eu estou falando É aquilo que a Torá Estabeleceu Capítulo 25 Do Deuteronômio Levítico Perdão Isso é a ausência Do Do sono Capítulo 25 Verso 10 Eu vou ler uma versão aqui Você lá na sua Diz assim Levítico 25 10 Consagrai O ano Dos 50 Ele está falando Do jubileu Gritar independência Sobre a terra Para todos os seus Habitantes Será para vós O jubileu Devolver A cada homem A sua propriedade Cada homem O seu clã Vos devolvereis Ele está falando Assim Proclamai A consagração Dos 50 E o campo Retornar Para o seu dono Original É isso que ele está falando Você Deixa aí Não sai daí não Você precisa ver A nossa procedência A procedência Dessa casa Porque ela é Em cumprimento De palavra Não é uma coisa Qualquer Nós não viemos aqui Adquirimos a casa Em Onquipu No ano De jubileu Dessa casa Isso o eterno Foi revelando Para nós E chamando A atenção Durante todo Um processo E Exua Vai ensinar Para mim Para você Que essa casa Ela se consagrou Em cumprimento Da palavra Assim como Abraão Ouviu A voz de Adonai E ele garante O sustento Para a descendência A sua descendência Vai lá em Lucas Capítulo 4 E Exua Vai autenticar Vai reconhecer O próprio Rabi Da casa Reconhece Que a casa É consagrada Vai lá Para você ver Em Lucas Capítulo 4 Por favor Lucas Capítulo 4 É a Brita Radachá Não é? Da porção Razino De ouvidos Lucas Capítulo 4 Olha o verso 14 Então Yeshua vai ser expulso De Nazaré Olha aqui Verso 14 Então Na sinagoga Segundo o seu costume E levantou-se Para ler Foi lhe dado O livro do profeta Isaías Ao abrir o livro Achou o lugar Onde estava escrito Ele vai ler A Raftarada O livro do profeta Isaías 61 Se eu não me engano A paraxá é o que? Mitzavin? Mitzavin Diz assim o verso 18 O Espírito do Eterno Está sobre mim Pelo que me ungiu Para ensinar aos pobres Enviou-me para pregoar Liberdade aos cativos Dar vista aos cegos E porém liberdade Os oprimidos E anunciar O ano aceitável Do Eterno Vou ler em outra versão O sopro de Adonai Está em mim Ele me meciou Para anunciar A mensagem Aos pobres Ele já está falando Que o campo Precisa Produzir Olha só Para proclamar Aos cativos Libertação Que você precisa Anunciar a palavra A aqueles que estão Encacerados Presos Não só visicamente Mas espiritualmente Ele diz assim Olha Aos cegos Vede Para despedir Libertos Os oprimidos E proclamar O ano De acolhimento Por Adonai Isso aqui É ou não é O ano da libertação Não é o mesmo ano Ao qual é a libertação Da casa Está aqui Ele que está ensinando O verso 20 Diante diz assim Fechando o livro Devolveu ao assistente E assentou-se Os olhos de todos Na sinagoga Estavam fitos neles Então O ano de acolhimento aqui É o ano de jubileu Tá Olha aqui Olha o verso 21 Então começou A dizer Hoje Se cumpriu Essa escritura Em vossos Ouvidos Razino Ele diz assim Ele começa a dizer-lhes Hoje Está escrito Cumpriu-se Aos nossos ouvidos Dez anos depois Eu não poderia estar aqui Né Eu poderia ter já ido embora Eu já poderia ter saído Você também Já poderia ter ido Mas nós estamos Presenciando E participando De cumprimento De palavras De Adonai Pode falar O Léo é muito bom Você detalhar Vocês né Leonardo já começou Você também Detalhar Essa questão Da origem Do campo Aqui Aqui Eu coloco Nessa palavra Quer ver O fundamento Do seu fundamento Do campo Do campo E sua razão Jurídica Estabelecida Pela Torá De uma legislação Ajustadíssima A vontade De Adonai Como é que Como é que eu Ou você Ou você Ou qualquer um De forma indolta Despreza isso Violento isso É muito violento É muito violento Eu vou violentar isso Diz o texto Uma coisa importante De nós não ignorarmos Isso daí Está na continuidade Do texto Aqui Todos lhe davam Testemunho E se maravilharam Das palavras De graça Versículo 22 Que saíam Da sua boca E diziam Não são estes Os filhos De José Jacob Saad Não são os filhos De Iosef Lembrando que Exu aqui Não era filho Legítimo De sangue Era filho Por adoção De um judeu Da tribo De Judá Chamado José Esta casa Tem como Patriarca Da casa Originário Fundador E construtor Um homem Chamado José Que não era Nosso pai De sangue Mas coube A nós A adoção De filhos Nesta casa Essa é a representatividade Do que essa oferta Traz Como peso Peso no bom sentido Da presença De Adonai Conosco Para cumprimento Dessas questões É isso que a pastora Está falando Quem são conscientes Ignora uma coisa dessa Quem são conscientes Quem são conscientes Obrigado Léo Eu não vou dar continuidade A leitura Por causa do nosso tempo Mas se você observar aí Yeshua Ele vai dar um Grande Não, vamos ler Porque é Yeshua Nós precisamos ler Olha o verso 23 É ele falando Ele disse assim Sem dúvida Me direis este provérbio Médico Cura-te A ti mesmo Faze também Aqui na tua terra Tudo o que ouvimos Ter dito Feito em Carfanaum Continua ele Em verdade Em verdade vou digo Que nenhum profeta É bem recebido Na sua própria terra Em verdade vou digo Que muitas viúvas Existiam em Israel Nos dias de Elias Quando o céu Se cerrou por três anos Se cerrou por três anos E seis meses De sorte que em toda a terra Houve grande fome Mas a nenhuma delas Foi enviado Elias Senão uma viúva De Serepta De Sidon Uma fenícia Uma estrangeira Yeshua vai começar A agregar Aqueles que não tem Um alimento Puro Um alimento De Torá Sem influência De filosofias humanas Olha aqui Verso 27 E muitos leprosos Haviam Em Israel No tempo do profeta Eliseu E nenhum deles Foi purificado Senão Namã O Sírio Outro estrangeiro Todos na sinagoga Ouvindo essas coisas Se encheram de ira E levantando Se expulsaram da cidade E levaram até O cume do monte Em que a cidade deles Estava edificada Para precipitarem Porém ele Passando pelo meio Deles retirou-se Desceu a Cafanaum Cidade da Galileia E os ensinava No Shabat Yeshua Ensinando Que você precisa Reconhecer E conhecer A procedência Da vinha Volta lá em Levítico Capítulo 27 Para você ver Que quando Em ano de jubileu Você vende o campo E você não vem Requerer esse campo No ano de jubileu Ele é consagrado A Donai A família Que antecedeu A nós Não compareceu Em jubileu Então a casa Se consagra Olha só o capítulo 27 De Levítico Verso 20 Por favor Levítico Deixa eu ir lá Levítico Capítulo 27 Verso 20 Se ele não resgata O campo E se vendeu o campo Ao outro homem Ele não mais será Resgatado Ele está falando Do voto ali Do ano de jubileu Verso 21 Está o campo Em sua saída Do jubileu Ele é consagrado Para Donai Tal qual o campo Do proibido Ele fica Para o ministrante Com sua Com sua Propriedade Quem é o ministrante Da casa, Léo? O nosso Rabi Aquele que diz Que essa casa Foi consagrada Em cumprimento De palavra Vou melhorar isso Ajustado A palavra Tinha representante Da família original Que não Proclamou A devolução No ano de jubileu Então ele fica Como proibitivo Ele fica para o ministrante Com uma propriedade Consagrou Irmãos Não há resgate Depois leia o verso De 28 e em diante E você vai ver Consagrou Não há resgate Léo falou isso pela manhã Ao fazer acender Adonai A memória do campo Consagrado Adonai faz uma Denúncia Que O abandono Do campo Que ele consagrou É uma ação De violência Daquele que Abandona O campo Presta atenção Que Adonai faz uma Denúncia Para mim E para você Hoje Que o abandono Do campo Ao qual ele Consagrou É uma violência Para com Propriedade Proprietário Do campo O ministrante Da casa Ele é o Propriedário Do campo Porque traz Prejuízo Ao campo Porque impede Que haja Uma descendência Que produza Num campo Abençoado Por Adonai E essa descendência Vai trabalhar Num campo Inapropriado Foi o ensino Da semana passada Em pleno Rosh 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 Não é isso? Vai trabalhar Num campo Inapropriado Foi o que Denunciou Adonai Em Rosh 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 Por que Ele fala Que é uma Violência? Porque você Entra no campo O campo É consagrado A Adonai Você se alimenta Com o melhor Produto Do campo O que tem De melhor Adonai Tem dado Para nós E depois Você abandona Isso é Os acordes Que Adonai Traz para nós Na canção Razino De ouvidos Você se alimentou Você supriu De alimento Do melhor Do alimento Porque ele Diz que daria O melhor E dá O melhor Para essa casa Mas depois Você abandona A casa Você violenta O morador O ministrante Da casa O propriedade Da casa Vai lá Em Razino Para você Ver Essa canção É uma canção Que Moisés Canta De maneira Surpreendente Apesar dos belos Poemas Que estão aí Na canção Razino É uma canção De denúncia De lamento De lamento Moisés Eu não Eu não sei Abandono Abandono A violência Seus filhos Quando eu Quando eu Eu causo Prejuízo Ao campo Pode falar Léo Entendemos Qual o sentimento Do dono Do dono Do campo É de uma ursa Roubada Olha o sentimento Do dono Do campo Seus filhos Foram levados Olha aqui o capítulo 17 De segundo Samuel A partir do versículo 7 Leia 17 7 Capítulo 17 Verso 7 É isso? Isso Até o versículo 11 Vai lá Então disse Segundo Samuel 17 7 Então disse Usai Absalão O conselho Que Aitofel Deu desta vez Não é bom Disse-lhe mais Usai Bem conheces A teu pai E a seus homens Que são valentes E que estão Com o espírito Amargurado Em amargura Isso Com uma ursa No campo Roubada Dos cachorros Além do mais Teu pai É um homem De guerra E não passará A noite Com o povo Agora mesmo Está escondido Nalguma caverna Ou em qualquer Outro lugar Caindo alguns Dos teus homens Do primeiro ataque Cada um Que ouvir Dirá Ouve Derrota No povo Que segue Absalão Então Até quanto Você falou? Até o 11 Até o 11 Então Até o homem Valente Cujo coração Cujo coração É como De leões Sem dúvida Desmaiará Pois Todo Israel Sabe Que teu pai É valoroso E que são valentes Os que estão Com ele Eu porém Aconselho Com toda A pressa Se ajunte A ti Todo Israel Desde Dan Até Berseba Em multidão Como a areia do mar E que tu Em pessoa Vaz A peleja Exatamente O que está fazendo Com que o dono Do campo Se sinta Como uma ursa Que foi roubada Seus filhos Foi roubada Ele está Usai Está dizendo aqui Falando com a missalão Toma jeito Se apresente você Isso Em pessoa Diante do Do dono Do campo Se apresente você Em pessoa Ele vai morrer Isso aí é um quipu Se apresente você Essa é a analogia Mais perfeita Do sentimento Do dono Do campo Como se fosse Uma ursa Roubada Pelos cachorros Pelos cachorros Símbolo Daqueles Que não tem Torá E que roubam Os filhos Amém Esse é o símbolo Amém Esse é o texto Amém É como você Fazer um exílio Para a sua própria geração Você vai exilar O seu próprio filho Da presença de Adonai Por isso que Davi aqui Simbolizando quem? Quem é o dono do campo? Yeshua Yeshua E Davi aqui Representa Yeshua Amargurado Porque os filhos Foram roubados Foram roubados Agora a senhora me fez lembrar Imagina isso Daquela expressão de Yeshua Quando diz Jerusalém Jerusalém É Ele chora Diante da cidade de Jerusalém Eu não sei O que mata Os teus filhos É isso E apedreja Aqueles que te são enviados Enviados Yeshua Chora diante Essa é a amargura Não é amargura Porque a igreja pisou No seu pé não Mas porque uma descendência Está deixando De ser beneficiada E se alimentar De nutrida Para dar continuidade Ao campo Que foi consagrado Isso é É É É o rigor De Adonai E você e eu Precisamos da manutenção Ao campo Igual É Samas Eu acho que é Samas O nome dele Está aqui em 2 Samuel É um dos valentes Davi Aqueles que não dormem Aqui ó Vai lá para você ver No 2 Samuel Verso 23 O nome do Do Desse guerreiro É Samá Ele vai ficar de prontidão Eu falei para a senhora ontem Ele vai ficar de prontidão Vai cuidar do campo De lentilha Aqui ó Eu lembrei desse texto Por causa do Gênesis capítulo 27 Que é semana passada Em Orochaná Para a senhora Trouxe a nossa memória Da questão ali Da bênção Do campo Ali com Jacó Aqui ó Ele vai falar Daqueles homens Que trabalhavam com Davi Olha o capítulo 23 Verso 8 São estes os nomes Dos valentes de Davi São homens Que vão lutar Por uma causa Justa Aqui ó José Bet Base Bet Filho de Você vai ver Que ele vai dar A descendência A origem Toda vez que eu leio Descendência A origem Eu lembro daquele ensino Seu Léo Que você precisa saber Da descendência Da origem Aqui ó A Torá Ela precisa Cirurgião né Léo Uma navalha de cirurgião É preciso no corte Olha aqui ó São estes os nomes Dos valentes de Davi José Bet Base Bet Filho de Taquemuni O principal dos três Foi este que Com a sua lança Matou os oitocentos De uma vez Porque os filisteus Viam um campo Pronto Produzindo Iam lá Roubava toda a colheita De Israel Os valentes se levantavam Aqui ó Depois dele Eleazar Filho de Dodô Filho de Aoi Entre os três Valentes Que estavam com Davi Quando desafiaram Os filisteus Ali reunidos Para a peleja Enquanto os homens De Israel Se retiravam Este se levantou E feriu os filisteus Até cansar a mão E ficar pegada A espada Enquanto o trabalho Não foi executado Ele não largou A arma De execução Naquele dia O eterno Operou um grande Livramento O povo voltou Para junto De Eleazar Somente Para tomar O despojo Ó o verso 11 Depois dele Samá Filho de Agê O Agarita Quando os filisteus Se ajuntavam Em Leí Onde havia Um pedaço De terra Cheio de lentilhas O povo Fugiu De diante Dos filisteus Alguns comentaristas Dizem que Não era só um campo Era um campo E um monte Juntos Formando A produção Aqui Dessas lentilhas Mas Samá Verso 12 Pôs-se No meio Daquele terreno E o defendeu Matou os filisteus O eterno Operou um grande Livramento Porque ele estava ali Defendendo Uma causa Justa Não era um defender Uma causa própria Não era a família dele Não era a casa dele Era uma causa Justa Ele se uniu Ao justo Davi Ele estava defendendo O alimento Para todos Segurança alimentar Segurança alimentar Exatamente Se você não Asegurar O ensino de Torá Sem Torá É morte Sem Torá É morte Sem Torá É morte O campo Sem Torá É morte Sem a comida Sem o alimento Volta lá Em Deuteronômio Capítulo 32 Por favor Lucas 13 Lucas 13 Lucas 13 34 Quando Yeshua Lança o seu lamento Sobre Jerusalém Vamos lá Deuteronômio Voltamos lá Por São Razino De ouvidos Diz assim Olha o verso 6 É assim que recompensas Ao eterno Povo louco E ignorante Não é ele teu pai Que te fez Que estabeleceu Lembra-se nos dias antigos Traz a memória Diz ele Atenta para os anos De cada geração Pergunta a teus pais E eles te ensinarão As teus anciãos E eles te dirão Quando o altíssimo Distribui as heranças A nações Quando separava os filhos Dos homens Fixou o limite Dos povos Segundo o número Dos filhos de Israel Olha o verso 13 Pula aí um pouquinho Por favor Vai lá no verso 13 Ele o fez Calvalgar sobre as alturas Da terra E o alimentou Com produtos Do campo Da melhor qualidade Está vendo O melhor do produto Ele o fez Sugar mel Da rocha E azeite Da dura Perdeneira Os rabis falam aqui Que isso é torah Que ele está dando Esse alimento aqui É torah Sem alimento do campo Não há vida É a morte Não há vida Olha o verso 14 Coalhada das vacas O leite das ovelhas Com a gordura Dos cordeiros Dos carneiros Que pastam Em bazenho Dos bodes Com o mais Escolhido Trigo Beberte O sangue Das uvas E do vinho Puro E engordando-se Deu coices Engordou-se Engroçou-se Cobriu-se De gordura E deixou Abandonou Abandonou A Elohim Abandonou O campo Abandonou A vinha Que ele fala Engordou-se Deixou A Elohim Que o fez Desprezando A rocha Da sua salvação Com deuses Estranhos Ou provocaram A zelos Com abominações Ou irritaram Em outra versão Diz assim No verso 6 É assim que retribui Diz Adonai Povo frouxo Insensato Não é ele teu pai Ele teu autor Ele que te fez E te concilidou Lembre-se dos dias De outrora Reflita sobre os anos De uma geração E de outra Traz A sua memória Para que você Precise entender Qual é a sua origem E o seu proceder Pergunte a teu pai E ele te contará A você Aos anciãos E eles te informarão A você O salmista Lá no salmo 6 Não precisa ir lá não Ele diz assim No verso 21 E 24 24 Ele diz assim Rejeitaram a terra Cobiçada Não aderiram A Adonai No verso 25 Do salmo 106 Diz Praguejaram Em suas pedas E não deram Ouvidos Não ouviram Razino Deu ouvidos A voz de Adonai Essa é a acusação Razino É conhecido Eu vou concluir Com uma canção Razino Aqui você vê Que vai encontrar O último Canto de Moisés Antes dele Pôr os olhos Sobre a terra Ele vai cantar Os rabis Eles veem Esse cântico Aqui Como uma confissão E uma Absorvição De Moxé No canto Ele diz que Moisés Aqui ele vai fazer A sua confissão E recebe A sua absorvição Os rabis Falam que Esse Canto Do Deuteronômio 32 Razino É como Se fosse Um Onquipu Particular De Moisés É um Onquipu Particular De Moisés E esse Onquipu Dele vai garantir Que os filhos Entrem No campo No campo Da promessa Olha lá Vamos lá Nos últimos versículos Para você ver Lucas Leu isso Pela manhã Para nós Vai lá Mas vamos ao verso 44 Do capítulo 32 De Deuteronômio Diz assim Acompanhando Josué Filho de Num Porque é ele Que vai dar continuidade Moisés veio E proferiu Todas as palavras De este cântico Aos ouvidos Do povo Por isso que é Razino Ele está falando No ouvido De toda a congregação Acabando Moisés De falar Todas essas palavras A todo Israel Disse-lhes Aplicai O vosso coração E todas as palavras Que hoje Vos proclamo Ensinai-as Aos vossos filhos Para que tenham Cuidado De cumprir Todas as palavras O cuidado Que Moisés No último Suspiro de vida É que a descendência Tenha como garantir Uma terra Para produzir Para trabalhar Para cuidar Para zelar Ok É o cuidado De Moisés Para mim Para você Olha o verso 44 Ela não é Para vós Uma palavra Vã Ele está falando Não é Antes É a vossa vida Quando Leonardo Estava falando Que nós precisamos Nós vamos A Israel Quando eu falo Nós É porque a congregação Toda vai estar Com lá Juntos Unidos Como um só corpo Diante de Hashem Ali Ali Olha isso aqui Essa ida Não é uma ida Vã Não é um passeio Turístico Não é uma palavra Vã Antes É a vossa vida Diz o eterno Cumprindo-a Israel No deserto De Zim Não santificando O meu nome No meio deles Os rabis falam Que essa aí Foi a única Transgressão De Moisés A não santificação Lá atrás Que vai impedir Ele de dar continuidade Ao trabalho No campo Ao qual Adonai Está mostrando Para ele Mas um conforto Maior Nós recebemos Nesse circo Quando Moisés Fica Junto com a Torá Olhando para o monte Para a casa de Peu Isso foi um conforto Para mim Tremendo Porque mesmo Com a absorção De Moisés É Moisés Que está indo Olha aqui Verso 52 Pelo que verás A terra Diante de ti Porém Não entrarás nela Na terra Que dou Aos filhos de Israel O campo Em produção Que o eterno Continue a ser Generoso Para conosco Mesmo diante Das nossas Dificuldades Mesmo diante Das nossas Temoisias Mesmo das nossas Carências Mesmo diante Do nosso Praguejar Que ele possa Trazer juízo Sobre nós Sobre essas coisas Mas que ele Venha garantir Vida Esta vinha Para que Essa geração Que está ali Tendo aula Ali embaixo Correndo aqui Pelo pátio Pelos atos Da casa Do eterno Possa dar continuidade A todo o trabalho Que o eterno Confiou em nossas mãos E durante dez anos Nós estamos Permanecendo firmes Mesmo que Se desvie para Direita Nem para Esquenta Ouve a voz Que está dita Atrás de ti Este é o caminho Andai por ele Diz o profeta Que o eterno Possa ser Gracioso Conosco Que estamos Nos preparando Para Que nós Possamos Ser recebidos Por Adonai E o nosso nome Possa ser selado Diante de Hashem Que Adonai Venha abençoar A cada varão Que se propôs A estar diante Dessa Torá Durante todo O Iokipu Porque não é só ele Que vai estar aqui Ele vai estar carregando Toda uma congregação Em cada hora Que o nome de Adonai Seja reverenciado Nesta casa E que nós Possamos produzir Muitos Muitos frutos Diante de Hashem Em nome de Yeshua O Messias Amém